MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é paz e fé, somente crê. Vê de que ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai-se e cessai. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Graças dou por essa vida Pelo bem que revelou Graças dou pelo futuro E por tudo que passou E por tudo que passou Pelas bênçãos derramadas Pelo amor, pela aflição Pelas graças reveladas Graças dou pelo perdão Graças pelo azul celeste Pelas nuvens que há também Pelas rosas do caminho E os espinhos que elas têm Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela prece respondida E a esperança que falhou Pela cruz e o sofrimento Pela cruz e o sofrimento E também ressurreição Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima vertida E o consolo que é sem par Pelo dom da eterna vida Sempre graças tem de dar Venha você que professa ser cristão E confia em tais coisas por alegria Quando o evangelho do Espírito Santo É uma grande central elétrica de alegria Ouvintes amados Nós não ocupamos o nosso tempo No rádio Ou mesmo em qualquer pregação A não ser para anunciar A mensagem que nos prepara Para o arrebatamento Admitimos Admitimos Que muitos Possam não estar de acordo Conosco Todos têm esse direito E não estamos aqui Para competir Um verdadeiro servo de Deus Um verdadeiro Pregador de Deus Ele não é um buscador De pleito De competição E De dar respostas E entrar em contenda E tornar-se Vitorioso Vitorioso pelo argumento Não Cada um dá o que tem E sigamos a frente Bom é que Todos Ouçam tudo E pelo seu próprio discernimento Distingam O que é verdadeiro O que é reto O que lhe convém Cada um que prega Deve ter convicção Cada um que ouve Pela mesma forma Deve ter convicção Eu não condeno Eu não condeno ao bêbado Por sair e ficar bêbado Então Aqui está Uma declaração Do profeta de Deus Para esta era O nosso tempo é ocupado Para transmitirmos Esta mensagem Eu não condeno ao bêbado Por sair e ficar bêbado Ele está completamente Melancólico Ele não sabe Onde ele está Levanta de manhã Está triste Com ressaca Sai e toma Duas ou três garrafas De cerveja Sai e toma Um pouco de whisky E todo este tipo De coisa E fuma Seu pequeno cigarro Tragando-a Sentado ali atrás E saindo através De seu nariz Como se ele fosse Um trem de transporte Isso é tudo Eu não o culpo Esta é toda a alegria Que ele conhece Este é todo o prazer Que ele tem Isto é tudo Que ele sabe A respeito Da natureza Isto é Ele sabe Que pode Satisfazer A sua natureza Nós não vamos Comparar as pessoas Com os animais Mas você sabe Perfeitamente Que a natureza É uma bíblia aberta E a bíblia usa Ovelhas Cabras Usa serpentes Porcos Cães A bíblia usa Essa linguagem Linguagem que Talvez seja Até inconveniente Nós usarmos Essa linguagem Hoje Mas o certo É usá-la E Pedro fala Por exemplo Desse que volta Atrás Como O cão voltou O seu próprio vômito Vômito Então ele está falando De um homem que tem Essa natureza Porque o cão Vomita Que depois volta O seu próprio vômito Larga estas coisas Larga o cigarro Larga o mundo A mentira A prostituição E fica por um tempo Na igreja Mas depois volta Ao seu próprio vômito Também o mesmo São Pedro falou No mesmo versículo Sobre a porca lavada Que voltou Ao Lamaçal Então é uma linguagem Muito rústica Grosseira Essa linguagem Desses apóstolos Desses profetas Da bíblia E para um mundo Tão polido Como o nosso Ela É uma linguagem Obsoleta Antiquada Inconveniente Mas aqui está Uma coisa É a natureza É a natureza Da pessoa Que não conhece Outra coisa melhor Do que fumar Do que beber Do que prostituir Ora Aquele porco Não conhece Uma coisa melhor Do que a lama Não é certo? Por causa De sua natureza Mas quando Essa natureza É trocada Oh Ali está Um novo homem Ali está Uma nova criatura Com uma nova Alegria Você que professa Ser cristão E confia Nestas coisas Como jogos Festas Bares Danças Cigarros Bebidas alcoólicas E estas festas Carnais Mundanas Como fonte De alegria Como fonte De aproveitar A vida jovem Oh Quando o evangelho Do espírito santo É uma grande Central elétrica De alegria Você precisa Destas coisas Como fonte de alegria? Não Isso não está Correto Com as escrituras Você que precisa Destas coisas Que mancham A alma Para adquirir Um pouquinho de alegria Não conheceu Ainda a grande Central elétrica De alegria É o Espírito Santo O Espírito Santo De Deus O Espírito Santo Da Graça Que tem um ministério Especial De consolar Todos quantos Têm crido No sangue De Jesus Cristo Como propiciação Pelos seus pecados E tem passado Pelo novo nascimento Possuem Estão ligados Diretamente A grande Central elétrica De alegria De consolo Do paráclito Divino Que é o Espírito Santo O evangelho Do Espírito Santo É uma Perfeita Intoxicação Para cada Homem Que tem tristeza Você tome Um gole Do evangelho De Jesus Cristo Seja cheio Do Espírito Santo Você ficará Bêbado Até Que deixará Este mundo A alegria Indescritível E cheia De glória A um estímulo Constante E uma Intoxicação Constante Bêbado Dia e noite Esta é a Palavra de Deus Mas Mas que termo Deste profeta Intoxicação Bêbado Do Espírito Santo Sim Por que que o homem Não pode ficar sem beber a cachaça O álcool Quando ele É um viciado Por que que ele não pode ficar sem fumar Por que que ele não pode ficar sem tomar café É por causa do tóxico Que está ali É um fundo clamando ao fundo E ele não pode viver sem aquilo Há um clamor E a única coisa que satisfaz ao fumante é o fumo Manda ele colocar o dedo na boca no lugar do cigarro Isso não lhe apraz Porque não tem a nicotina Manda ele colocar um cigarro de chocolate na boca Manda ele colocar um pedaço de doce na boca No lugar do fumo Não, aquilo não lhe apraz Porque o fundo está clamando nicotina Alcatrão O tóxico que está aqui Ele está intoxicado Está clamando por álcool E ele chega a ser uma pessoa Que nem pode trabalhar direito Antes de tomar aquilo Antes de beber uma dose daquilo A sua cabeça dói Ele perde o equilíbrio Emocional Nervoso Mas o mesmo acontece também Quando as pessoas Ficam intoxicadas com o Espírito Santo Lá na Bíblia diz Eles estão bêbados Eles julgaram no dia de Pentecoste Que os apóstolos estavam bêbados Embriagados E Pedro disse Não, não Isso não é vinho Como vocês estão pensando Isso é o Espírito Santo Estamos embriagados Sim Mas com o estímulo Do Espírito Santo O vinho Na Bíblia Não aponta só para o sangue de Jesus Cristo Aponta para o estímulo Do Espírito Santo Da revelação da Palavra de Deus E quando o homem está intoxicado A mulher está intoxicada Pela vida de Cristo Isto é A vida de Cristo Toma conta do seu sistema nervoso E de todo o seu equilíbrio emocional Então ela não pode viver sem Cristo O fundo clama ao fundo Não pode viver sem a Palavra de Deus Não pode viver sem a oração Não pode viver sem a alegria da salvação Não pode viver sem cantar Sem louvar Sem adorar ao Senhor Sim Não condene o pecador Tenha misericórdia dele Diz o profeta Deixe-o ir em frente Fumar seu cachimbo Deixe-o beber seu licor Deixe-o ter sua festa de jogos Estes são seus prazeres Ele não tem outra coisa Este é o seu céu Não o culpe Vindo para casa e tudo mais Cansado e gasto Ele quer conseguir algum prazer Mas o que se fazer? A coisa que você tem que fazer É viver uma vida tão santa Que possa provar para esse bêbado Que possa provar para esse crente mundano Que o Evangelho segura Dez mil vezes mais do que aquela diversão O Evangelho original de Deus Do Espírito Santo Segura dez mil vezes mais do que aquela diversão Há um provérbio Ele também é grosseiro Diz que a maneira de tirar o osso da boca de um cachorro De um cão Sem que ele te morda É lhe dando um bom pedaço de carne A maneira de tirar A maneira de evangelizar A maneira de ganhar esposo para Cristo São Pedro ensinou Que as mulheres que tivessem maridos descrentes Que eles fossem em ganho sem palavras Primeiro a Pedro 3 Não é com ciúme Não é com falatórios Não é com exigências de seus direitos Mas Pedro está falando a uma mulher como Sara Como cristã Está falando a cristã Que ele seja ganho sem palavras Isto quer dizer Pela sua vida Pelo seu porte Pelas suas orações secretas Mas aqui está Para que isto aconteça É necessário que estejamos ligados A uma grande denominação A uma grande igreja A um grande líder A um grande grupo de pessoas da alta sociedade Não, 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 não Não é assim É necessário que estejamos ligados A grande central elétrica da alegria Do gozo da salvação Que é o evangelho Do Espírito Santo Não importa Se você está ligado a uma grande coisa do mundo A sua alegria é o licor A sua alegria é o uísque É a festa mundana É a licenciosidade O nudismo A sua alegria É satisfazer a concupiscência da carne Porque tendo como chão nos ouvidos Aventuariam doutores para si Conforme as suas próprias concupiscências Isto é Homens que viriam atender o instinto religioso das pessoas Mas sem ferir as suas concupiscências Sem ferir os seus desejos carnais Estes homens Estes homens nunca ligam as pessoas A grande fonte A grande central elétrica de alegria verdadeira Alegria na dor Alegria na decepção Regozijo da salvação Regozijai-vos sempre Orai sem cessar Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus Para convosco 1ª aos Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 16 Versículo 17 Verso 18 Paulo ligou a igreja A esta grande central elétrica de alegria Paulo foi um grande técnico Sim Ele foi um bom eletricista Ele soube onde ligar os cabos Mas você não pode obter a luz verdadeira Que você poderia esperar Que viria iluminar a sua casa Ligando os cabos apenas ali nos galhos De uma fruteira Ligando os cabos simplesmente Numa grande loja religiosa Num grande sistema religioso Não Você só obterá essa luz Essa energia Verdadeira do Espírito Santo Se os cabos estiverem ligados Nesta grande central Elétrica Que é o seu evangelho O evangelho do Espírito Santo Revelado por ele próprio A pessoa individualmente No seu coração Na sua vida Então você aí tem A sua vida ligada A grande central elétrica Da alegria O mundo se alegrando E um cristão chorando Ora, mas o que é isto? Está esse cristão ligado A essa grande central Elétrica de alegria Quando o mundo Que não tem Deus Está rindo Se alegrando E um cristão Que tem um Deus Tão grande Está chorando Jesus disse Enquanto o mundo Se alegra Vós tendes tristeza Ah, sim Mas não é a tristeza Porque não pode adquirir Aquela grande fama Não é a tristeza Porque perdeu tanto Não é a tristeza Porque não pode jogar Porque não teve dinheiro Para ir no jogo de azar Não é a tristeza Porque perdeu no jogo Não é a tristeza Porque não conseguiu conquistar aquela mulher Porque não conseguiu aquele homem Que está no seu coração Não A igreja de Jesus Cristo Não teria tais tristezas Ela tem sim uma tristeza Ela tem lágrimas Jesus chorou Sobre Jerusalém Ela chora também Ela tem tristeza Por ver estas pessoas Tão enganadas Buscando lenitivo Buscando prazer Em fontes tão erradas Buscando prazer Em coisas que roubam a saúde Como fumo, álcool E outras coisas Enganadas com credos De religiões Manufaturadas pelos homens Essa foi a tristeza da igreja Por isso que Paulo chorou amargamente Foi por isso que eles deram as suas vidas Nós vamos ver que este evangelho Chegou a nós não através de anéis de graus Não através de papeizinhos De parede Papéis timbrados Mas este evangelho Chegou a nós através de pontes de sangue De homens e mulheres Que deram suas vidas Mas o que acontece Eles cantavam nas cadeias O descrente Ou crente manufaturado Canta no baile Canta na festa mundana Ele canta Ele grita No jogo de futebol Mas Paulo e Silas Cantavam na cadeia Com seus corpos Cortados de vergões Das chicotadas E a igreja primitiva E a igreja das eras Entrou nas arenas Cantando diante de leões Cantando diante de fogueiras Louvando ao Senhor E com isto Provaram que eles não estavam ligados A um sistema humano Mas sim a um sistema espiritual Ao sistema de Deus Ligados a grande central elétrica da alegria Que é o evangelho Que nós estamos procurando Vos apresentar nesse instante Deem suas vidas Aceitem a palavra de Deus Creiam no evangelho como ele é Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba esta bênção de Deus Agora no seu coração Quando você está crendo De uma maneira completa e perfeita Na palavra perfeita Que Deus tem nos enviado nesta era A Bíblia revelada Pelo Espírito Santo A cada indivíduo A cada coração Em nome de Jesus Cristo Amém Música E as do templo onde esteve já Jesus com seu olhar muito penetrante Não vê somente o lindo exterior Mas sim as almas tristes vacilantes Que rejeitaram seu divino amor Jesus chorou, seu coração rasgado Lamenta e sente uma dor sem par Por ver seu povo indo descuidado Pra perdição eterna caminhar Um som alegre sobe da cidade O povo está em festa jubilar Mas quando o sol se escondeu a tarde Para o cedro Jesus foi lamentar Ainda se repete a mesma história Jesus nos céus está a contemplar Cidade esquerda em aparente glória E continua sempre a chorar Pois ele é quem pode dar a vida As multidões que na condenação Rejeitam sim a graça oferecida A eternal e grande salvação Este mundo não compreende Quão alegre é meu viver Mas a Cristo quem atende Do céu pode o gozo ter Mesmo quando em aflição Gozo a paz de Deus Cristo ao meu coração Gozo atrás dos céus Se com Cristo aqui viver Tão glorioso é Maior glória hei de ter Se eu guardar sempre a fé Sinto meu ser transformado Pela graça do Senhor Cada dia mais chegado Eu a Padre estou de amor Mesmo quando em aflição Gozo a paz de Deus Cristo ao meu coração Cristo ao meu coração Gozo atrás dos céus Se com Cristo aqui viver Tão glorioso é Maior glória hei de ter Se eu guardar sempre a fé Amém 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 Amém.